Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a modelagem plana de molde base de blusa, tá? Que é esse moldezinho aqui que eu tô segurando. É isso aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, tá? Que é isso aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a fazerem no papel o cálculo, tudo certinho. E depois a gente vai recortar e vamos costurar a nossa molde base de blusa, que é essa daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Olha que perfeito, que coisa linda que fica. Gente, é essencial todo mundo que tá no meio da costura saber fazer esse moldezinho aqui. Porque é daqui que a gente sai, que sai todos os modelos de vestido, todos os tipos de decote. Então é essencial que todo mundo aprenda a fazer. Não é difícil, tá, gente? Eu vou tentar ensinar o jeito mais fácil, assim, possível pra quem é iniciante ou pra quem trabalha no ramo poder aprender de um jeito rápido e prático. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, curta, comenta, compartilha, me siga lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui pra vocês, tá? Eu dou várias dicas lá do meu dia a dia aqui no ateliê, eu mostro todo o processo aqui do meu ateliê, eu posto lá. Então, me sigam lá e agora vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer esse moldezinho. Pessoal, agora vamos começar a tirar o primeiro passo, nossas medidas, tá? Vou fazer as medidas do meu manequim, que é parecida com as minhas medidas, pra depois a gente fazer a provinha que eu mostrei pra vocês aqui no manequim, tá? Vamos começar demarcando aqui a linha da cintura. Eu coloquei essa fitinha pra demarcar a linha da cintura, que esse vestido, essa base é de cintura alta, tá? Então ele tem que acabar aqui, ó, na linha da cintura. Aonde fica a nossa cintura? A cintura alta? Aqui na parte mais fininha que a gente tem do corpo, aqui, ó, logo abaixo das costelas. Geralmente uns três dedos acima do umbigo, três da parte mais fininha do corpo, tá? Na parte mais fininha do corpo. Então eu já demarquei aqui pra gente saber onde que é a nossa cintura. Vamos começar a medida, então? Medir na nossa cintura, ver quanto que dá. Aqui no meu manequim deu 73 centímetros, aí eu vou pegar e vou anotar aqui no nosso papelzinho cintura. O próximo é a nossa medida de busto, tá? O busto, a gente tem que dar a volta nas costas e na frente, bem na direção do bico do seio, tá? Que é a parte maiorzinha que tem aqui. O meu manequim deu 90 centímetros. Aqui no busto, a gente não precisa apertar a fita e nem deixar com muita folga, tá? Agora, a gente vai pra altura, a altura daqui do ombro até a nossa cintura, que é até a fitinha que eu marquei aqui, tá? Vamos pegar a fita um pouco aqui, ó, no cantinho do nosso pescoço aqui, ó, na parte mais altinha. Vamos passar por aqui, ó, o meu deu 43 centímetros. Vou anotar aqui 43 centímetros, já tá anotado. Agora, a gente vai marcar a altura, pra continuar na parte de altura, né? A altura daqui até a cintura. Agora, a nossa altura de busto, que é do bico do seio até a linha da cintura. Vou pegar a fita, vou colocar aqui, ó, no bico do seio e vou até o final. O meu aqui deu 16 centímetros, já anotei aqui. Agora, a gente vai, pra continuar aqui na altura, o raio do nosso busto. Agora, a gente vai pegar a fita de novo no bico do seio e contornar o nosso seio aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho maior, porque esse meu manequim tem um seio muito pequenininho. Então, nessa medida, eu vou fazer na medida da minha. No meu manequim, deu 9 centímetros. Em mim, deu 11 centímetros. Então, eu vou fazer na medida do meu seio, porque o manequim tem um seio muito pequenininho, tá? Então, eu vou colocar aqui 11 centímetros a altura do raio do busto, tá? Agora, a gente vai medir aqui, ó, entre um bico do seio ao outro, tá? A distância entre os dois seios, de um bico ao outro. Vamos pegar a fita, medir aqui, ó, de um bico do seio ao outro. O meu deu 19 centímetros, já anotei aqui. Agora, o que que tá faltando? Tá faltando a nossa medida de ombro, tá? Eu vou pegar a fita, vou colocar aqui, ó, no comecinho do pescoço, onde a gente mediu a altura. E vou até o final do ombro. Aqui, deu 10 centímetros o ombro do meu manequim, tá? No meu aqui, deixa eu ver quanto que vai dar. É, o meu também deu 9, bem parecido. Então, o ombro, agora, vamos pra medida do pescoço. O pescoço, vamos passar a fita em volta do pescoço. E vamos fazer assim, ó, deixar como se fosse um biquinho, tá vendo? Não é pra fazer assim, grudada no pescoço. É assim, ó, como se fosse um biquinho. Aqui, deu 40 centímetros pelo meu manequim, tá? E de medida da parte da frente, é isso. Ah, não, gente, desculpa. Tá faltando entrecavas, que é aqui, ó, entre um cantinho ao outro, tá? Nós vamos pegar aqui a fita. Ó, vou colocar aqui, de um cantinho ao outro. E vamos ver quanto que dá. Aqui no meu, ó, vou colocar aqui, aqui. No meu deu 30 centímetros. Deixa eu ver no meu manequim, deu, peraí. Aqui, aqui. 32 centímetros, tá? Ó, de um cantinho ao outro, 32 centímetros. Aqui, ó, bem nessa direçãozinha, tá? Então, a medida de frente, é isso. Finalizamos. Agora, vamos pra medida das costas do nosso molde, tá? Vamos agora pra medida das nossas costas do manequim. Aqui nas costas são apenas três medidas que a gente vai precisar, tá? Primeiro, a gente vai colocar aqui a distância, a altura, no caso, tá? Do pescoço até o final. Do pescoço, gente, é aquela parte onde vai ser costurado o zíper, sabe? Então, não pode ser lá nas alturas, tá? Tem que ser aqui logo no ossinho aqui da coluna, onde acaba a coluna, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, nesse ossinho da coluna. E vamos até a parte da cintura. Aqui no meu caso, aqui, deu 37 centímetros. Aí, eu vou anotar aqui 37 centímetros, tá? Agora, a gente vai pra altura total, tá? Pra colocar o nosso molde, que é igual a gente tirou na frente, daqui até a frente. A gente vai colocar aqui no cantinho do pescoço e vai até embaixo. Aqui no meu caso, deu 42 centímetros. Eu vou anotar aqui depois. E por último, é como se fosse a entrecada, assim, pra explicar mais fácil, da frente. A gente vai fazer nas costas, tá? A gente vai colocar aqui, ó, de um cantinho ao outro. E vamos ver quanto que dá, que é a medida das costas, tá? Então, é só isso. Pra fazer o nosso molde. A frente e as costas. Agora, vamos lá, que eu vou passar pro papel. Pra gente entender como vai ficar essa modelagem, tá? Bom, pessoal. Aqui, agora, a gente vai fazer... Vamos passar o nosso molde no papel, tá? Eu recomendo pra vocês terem essa régua aqui, ó. Ela é, assim, cheia de ondinha, cheia de curva. Pra fazer a nossa parte do decote, da cava, ela é ideal, tá? Ela é bem baratinha. Eu paguei 6 reais nela. Tem vários formatos dela, tá? Eu comprei essa daqui, ó, que era a mais baratinha. Então, eu recomendo vocês terem uma réguinha dessa pra fazer a modelagem. Ela é ótima, tá? Vamos começar fazendo, gente, ó, um retângulo, tá? Como que eu fiz esse retângulo aqui? A gente vai fazer um retângulo fechadinho. Eu peguei a minha régua e eu marquei aqui, gente, 43 centímetros. Eu coloquei ela aqui e eu marquei 43 centímetros. 43 centímetros aqui foi a distância lá do nosso tronco, tá? Do nosso busto, que foi lá do ombro até a linha da cintura. Que no meu caso deu 43 centímetros. Então, eu marquei 43 aqui. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, pra marcar aqui agora essa parte aqui, a distância daqui. Isso aqui é a largura do nosso busto, tá? Aqui no meu caso, lá, deu 90 centímetros. A gente vai pegar essa medida de busto e vai dividir por 4, tá? A gente tem que dividir por 4, porque aqui é 1 quarto do nosso molde. Então, a gente vai pegar lá 90 centímetros, dividir por 4. O meu deu 22,5. Eu vou arredondar pra 23, porque a frente eu sempre gosto de deixar um pouco maior, tá? De meio centímetro a 1 centímetro maior a nossa frente. Então, eu vou pegar os 22,5 e vou arredondar pra 23. Eu vou marcar 23 aqui, 23 aqui, 23 aqui em cima. E vou passar uma linha aqui, ó. Então, aqui a gente completa o nosso retângulo fechado, tá? Com a medida de busto, dividido por 4. E com a medida de ombro até a nossa cintura, tá? Agora, a gente vai pegar... Vamos fazer mais uma linha. A gente vai pegar esses 43 centímetros. E vamos dividir por 2. E vamos fazer uma linha aqui, tá? Ó, então, vamos lá. E agora, a gente vai pegar e vamos dividir essa caixa aqui pela metade. Que no meu caso aqui, deu 43. Vou pegar aqui na calculadora. 43 dividido por 2, deu 21,5. Vou marcar aqui, ó. 21,5. 21,5. Vou fazer pontinho assim, que depois é só ligar, fica mais certo. 21,5. E a gente vai agora dividir ao meio, ó. Vou passar uma linha aqui agora. Dividindo essa nossa... Nosso retângulo ao meio. Vai ficar desse jeito, tá? Então, fazendo essa parte aqui, fazendo nosso retângulo e dividindo ele ao meio. A gente vai agora fazer a nossa parte do pescoço. O meu pescoço, ele vai ficar aqui nesse cantinho. Porque aqui, gente, o molde, ele vai tá no pano dobrado, tá? Então, por isso que só tem uma partezinha dele aqui. Isso aqui é uma lateral só do corpo, tá? Porque aqui nessa linha é onde a gente vai encaixar o nosso molde com o pano dobrado ao meio, tá? Nas costas, vai ser a mesma coisa. Só que nas costas aqui vai tá aberto. Porque aqui é onde vai encaixar o zíper. Mas daqui a pouco a gente vai pras costas. Então, eu vou fazer o meu pescoço aqui, ó. Nessa direção. Como que eu faço o meu pescoço? Eu vou pegar a medida que deu lá. Que no meu caso foi 40 centímetros, né? O meu pescoço. E eu vou pegar um sexto desse pescoço. Da medida do pescoço. Como que faz um sexto? Eu vou pegar os 40 centímetros do meu pescoço que deu. E vou dividir por seis vezes um, tá? Então, eu vou pegar na calculadora. Peguei 40 centímetros. Dividi por seis. Deu 6,6. Vezes um dá 6,6. Então, eu vou pegar esse 6,6 e vou arredondar pra sete, tá? Então, aqui vou fazer o raio de sete aqui, que é a medida do pescoço. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a régua aqui, ó. E eu vou colocar aqui, sete centímetros. Aqui a gente arredondou 6,6 pra sete. Vou marcar sete aqui. Vou pegar aqui em cima. Vou marcar sete também aqui em cima. E vou pegar aqui no cantinho, assim, na diagonal. E vou marcar sete também. E agora a gente vai ligar os pontinhos fazendo meio curva aqui. A gente pode vir assim, ligando os pontilhados na mão mesmo. Ou se a gente tiver a nossa réguinha, ó. A gente pega aqui de um jeito, ó. Como ela tem várias curvas, também a gente encaixa aqui certinho. De um jeito que pegue todos os pontinhos. E vamos fazer essa curva aqui, ó. E isso aqui é a nossa medida de pescoço, tá? Daqui agora a gente vai medir o nosso ombro. Do pescoço até o final do ombro. Que no meu caso aqui deu, cadê? Dez centímetros no meu ombro. Vou pegar a régua aqui em cima. Do finalzinho do pescoço. E vou marcar dez centímetros, tá? Agora, aqui do finalzinho do nosso ombro, a gente vai fazer aquela quedinha. Porque o ombro não pode ser reto. O ombro tem que ser meio deitadinho, assim. Ele tem uma quedinha aqui no ombro. Eu desço, geralmente, gente, três centímetros. Pode descer entre três a três e meio. Eu vou descer três centímetros. Vou ligar aqui, ó, um pontinho. Tá vendo? E vamos ligar agora aqui do ombro até a nossa quedinha do ombro. Tem que dar com dez centímetros, ó. Prontinho. Então, aqui tá o nosso ombro. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, do nosso decote aqui, do nosso pescoço, tá? Até a linha central que a gente fez aqui dividindo por meio. Pela metade. Quer dizer, vamos dividir ao meio de novo, tá? Aqui no meu caso tá dando quatorze e meio. Vou pegar quatorze e meio e dividir por dois. Deixa eu ver quanto que vai dar. Quatorze e meio. Quatorze vígula cinco. Dividido por dois. Dá sete e vinte e cinco. Vou pegar, então, sete e meio aqui, ó. Sete e meio aqui. E vou riscar. Antes de riscar, agora eu vou precisar daquela medida, gente, de um cantinho ao outro. Que é aquela medida entre cavas que a gente marcou. Lembra? De uma dobrinha do braço ao outro. Que aqui no meu caso, deixa eu ver quanto que deu que eu não lembro. Entre cavas deu trinta e dois. Eu vou pegar trinta e dois, dividido por dois. Vai dar dezesseis, tá? Que aqui é a nossa entre cavas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Dessa no meio aqui. E vou marcar dezesseis centímetros, ó. Aqui. Ó, vai ficar desse jeitinho, tá? Vamos dividir essa distância ao meio. E aqui vai ser a entre cavas dividido por dois, tá? Que é de um cantinho ao outro, que a gente mediu lá no nosso manequim, ó. E vai acabar aqui. Vamos finalizar a nossa cava agora, tá? Lembra que a gente desceu aqui em cima, ó. Três centímetros. Aqui no finalzinho, a gente vai subir três centímetros, tá? Lá a gente desceu e aqui a gente vai subir três centímetros. Que é daqui que vai vir a nossa cava, tá? Aí, vou pegar aqui, ó. Vou fazer uma linha reta. Marcando esses dois aqui. E eu vou descer um centímetro aqui, tá, gente? Eu vou descer, ó. Fazer um pontinho aqui. E agora, a gente vai ligar daqui até aqui a nossa cava. Ó, dessa linha, a gente desce um centímetro, ó. Deixa eu pegar um centímetro, deu aqui, tá vendo, ó. E agora, a gente vai ligar. A gente tem que passar a nossa régua nesse ponto, nesse ponto, nesse e nesse. Então, a gente vai pegar a régua aqui, ó. Vamos centralizar ela de um jeito que ela consiga encaixar aqui em todos os nossos pontinhos, tá, ó. É por isso que é importante ter essa régua, ok? Fica certinho, ó. Vou encaixar aqui em todos os pontinhos, ó. Pera aí, deixa eu tentar virar ela de um jeito que ela encaixe bem aqui, ó. E vamos ligar o nosso pontinho aqui assim agora, ó. E tá pronta a nossa cava, tá vendo? Fica desse jeitinho aqui, ó. Vamos agora aqui pra parte de baixo, que é onde vai fazer a nossa pence e tudo certinho, tá? Aqui, vamos marcar de baixo pra cima 16 centímetros. O que que é esse 16 centímetros? É aquela medida que a gente marcou a altura do busto, que foi do bico do seio até a nossa linha da cintura. Lembra? Então, é do bico do seio até a linha da cintura. O meu, no caso, deu 16 centímetros. Eu vou marcar 16, ó, de baixo pra cima, tá? Ó, 16 centímetros vai dar aqui. Agora, daqui pra cá, desses 16 centímetros, a gente vai marcar a distância do busto. Que é aquela distância que eu medir de um bico do seio ao outro, lembra? Que no meu caso, deu 19 centímetros. Aí, eu vou pegar esses 19 centímetros, vou dividir ao meio, vai dar 9,5. Então, eu vou pegar aqui, ó, a régua e vou marcar 9,5, 9,5 e vou fazer um traçado, ó. Vai ficar desse jeito. E daqui, vou marcar também aqui embaixo pra não sair torta a linha, 9,5 aqui embaixo. E vou marcar uma linha reta aqui, ó. Que isso aqui, gente, é a nossa pence, tá? Que tem que ter uma pence. Agora, como que eu vou saber a largura aqui dessa pence? Eu vou pegar o nosso busto, que no caso deu 90 centímetros, né? Vou pegar 90 centímetros e eu vou diminuir a nossa cintura. A minha cintura deu 70 e... Cadê? Deixa eu ver... 73 centímetros. A minha cintura tem 73 centímetros e o meu busto tem 90. Bom, agora, pra gente calcular aqui, gente, a distância entre uma pence e outra. Que é aqui, ó, do busto, do bico do seta aqui embaixo, ele vai ter que ter uma pence aqui, tá? Como eu vou calcular essa pence? Eu anotei aqui pra ficar mais fácil. O meu busto deu 90, né? Eu peguei 90 dividido por 4, deu 22,5. A gente deu pra 23, foi aquela medida que a gente fez aqui no início, tá? 23 é a minha medida de busto. A área da cintura, a gente vai fazer a mesma coisa. A minha cintura deu 73 centímetros. Vou pegar 73, vou dividir por 4. Deu o quê? Deu 18,5. Vou arredondar pra 19, tá? Vou deixar 19 centímetros. Aí, como que eu vou calcular a distância da pence? Eu vou pegar esses 23 aqui, vou subtrair pelo 19. 23 menos 19, vamos ver quanto que vai dar 23 menos 19. Vai dar 4 centímetros. Eu tenho que ter 4 centímetros de pence aqui, tá? Então, eu vou pegar dessa linha principal aqui da nossa pence, vou marcar 4 centímetros e vamos ligar daqui até aqui embaixo. Ó, e isso aqui é a nossa pence de busto, tá vendo? Ó, essa é a medida de pence de busto. Agora, a gente tem que ter uma pence aqui, ou aqui na cava, ou aqui, ó, na lateral de busto. Eu vou deixar na lateral de busto, tá? Eu vou fazer ela, depois a gente vai esconder ela, que eu quero que só tenha uma pence central. Meu molde, eu gosto que tenha, gente, somente essa pence aqui. Então, ela ainda vai ficar maior. Porém, antes dela ficar maior, eu tenho que fazer a pence aqui de lateral. Agora, eu vou explicar como a gente vai fazer a pence aqui de lateral. A gente vai fazer a nossa pence lateral fazendo assim. A gente vai pegar essa linha e vamos continuar ela até o final agora, tá? A gente vai pegar aqui, ó, aqui vamos ver a distância aqui pra não sair torta. Aqui tá dando 5,5, então eu vou colocar 5,5 aqui desse ladinho pra não sair torta a linha, tá? E agora, eu vou ligar aqui. Vamos continuar a nossa linha aqui, ó, até aqui. Agora, a nossa pence aqui lateral, eu vou subir 1,5 pra cima e 1,5 aqui pra baixo, tá? Vamos ver quanto que dá 1,5. Deu aqui. E aqui em cima, 1,5. Deu aqui. Então, a gente vai pegar aqui agora, ó, e a gente vai fazer a nossa pence de 1,5 aqui, ó. Vou centralizar a régua aqui, vamos ligar esse ponto e depois pegar aqui, ó, e ligar a esse ponto. E aqui a gente tem uma outra pence, tá? Que é a pence de lateral de busto. A gente tem duas pences. Porém, aqui, gente, eu quero que só tenha uma, que só quero que tenha essa. A gente depois vai tirar essa pence aqui. Agora, a gente vai fazer aqui a nossa parte das costas, tá? Eu posicionei aqui, gente, vou fazer um do ladinho do outro pra facilitar a nossa vida. Deixei só um espacinho aqui e já tô esquadrando aqui a parte das costas. Fiz a mesma coisa que a gente fez na frente, o retângulo, tá? Só que esse retângulo aqui, ele tá na mesma direção aqui embaixo. Aqui em cima, ele tá um pouquinho, um centímetro abaixo do molde da frente. Porque as nossas costas, a nossa medida lá, do nosso pescoço, do nosso ombro, até o final das costas, não foi 43 centímetros igual a frente. Foi um pouquinho menor, deu 42. Então, aqui, ó, ele tem uma diferençazinha aqui, tá vendo, ó? De um centímetro, tá? Mas isso é normal, porque as costas geralmente sempre ficam um pouco menor. Aí, a gente fez a mesma coisa. Risquei aqui, né, os 42 centímetros. E aqui, gente, é o nosso busto, tá? O nosso busto dividido por 4, que tinha andado 22,5, que aqui nós arredondamos pra 23. Se aqui a gente aumentou meio centímetro, a gente vai ter que tirar meio das costas agora. Se lá a gente passou de 22,5 pra 23, aqui a gente vai fazer 22, tá? A gente faz um pouco menor do que o outro lado. Então, marquei aqui, ó, 22, 22, 22 e fiz o nosso retângulo. A mesma coisa da frente, não tem mistério, tá? O busto dividido por 4 e a altura do corpo, das costas. Aí, vamos agora dividir ao meio, tá? Esse retângulo. Aqui, ó, deu 42 centímetros. Dividido por 2 dá 20, né? 21, quer dizer. Então, vou marcar aqui 21. Vou marcar aqui de novo 21. 21 e aqui 21. O bom da gente fazer isso quadrado, gente, que olha que legal, vai ficar a mesma linha da parte da frente, ó. 21 deu na mesma direção, tá vendo, ó? A gente pode até fazer seguindo pela linha do molde da frente, ó. Risquei, marquei ao meio. Agora, o nosso próximo traçado aqui vai ser, ó, a gente não precisa nem calcular. A gente já pode seguir aqui a linha da parte da frente, tá vendo que é a altura de busto, ó. A gente segue aqui a linha da frente e faz mais um risco aqui. Então, essa parte aqui já tá pronta, tá? Agora, a gente vai marcar o nosso pescoço, tá? O nosso pescoço aqui das costas, ele vai ficar desse lado aqui, ó. Porque aqui é onde vai vir o nosso zíper, tá? Ó, o molde aqui, ele tá ao contrário da parte da frente. Aqui vai ser o pescoço, que aqui vai ficar o nosso zíper. Aqui é onde nós vamos cortar o tecido e deixar aqui, ó, o espaço do zíper, tá? Então, aqui vai ser o nosso pescoço, né? Esse cantinho aqui. Lá na frente, a gente calculou nosso pescoço, que tinha dado 40 centímetros, a gente calculou um sexto do pescoço. Aqui na parte de trás, um pouquinho diferente. A gente vai começar aqui, ó, primeiro, marcando aquela altura que tinha dado do nosso ossinho da coluna até o final da linha da cintura. Lembra? Que no meu caso, deu 38 centímetros, tá? Então, deu 38. Então, eu vou marcar aqui, ó, 38 com a régua, ó, que deu aqui, ó, nesse pontinho. Bom, então, aí aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai marcar 38, que é a nossa altura, tá? Do que é do ossinho da coluna até a linha da cintura. Marquei aqui 38 centímetros, vou dar um piquezinho aqui. Agora, a parte aqui do pescoço, lá, a gente fez um sexto do pescoço, né, de 40 centímetros, deu 7 centímetros. A gente marcou 7, 7, 7, fez aquela voltinha. Aqui, no caso, a gente vai aumentar 1 centímetro. Se lá na frente o raio deu 7, a gente vai passar pra 8. Então, aqui, nessa direção aqui, a gente vai marcar 8 centímetros, tá? Tem que ser 1 centímetro a mais do que deu no pescoço na frente. Então, aqui deu 8. Ó, então, agora eu vou pegar aqui e vou ligar esse nesse daqui pra fazer a nossa curvinha do pescoço, tá? Aí, eu vou pegar a nossa régua aqui, ó, vou fazer ela certinho aqui, marcar aqui uma curvinha boa. Pronto, ó. E aqui, então, tá o nosso pescoço, tá? E aqui, eu até quase anotei aqui que aqui é o nosso zíper, tá? Isso aqui é a parte do meio do centro das nossas costas. Aí, agora, eu vou aproveitar aqui e marcar o nosso ombro, que deu 10 centímetros, né? Que é igual, a mesma coisa da frente, tá? 10 centímetros, vamos pôr a caidinha de 3 centímetros. A mesma coisa que a gente fez na frente, tá? Não tem mistério. E vamos ligar aqui, ó, os nossos 10 centímetros do ombro. Formamos agora o nosso ombro. Bom, marcando aqui o nosso ombro, a gente vai agora fazer a nossa cava, tá? Como a gente vai começar a nossa cava? Vamos pegar primeiro aqui, ó, gente, da linhazinha aqui do pescoço até a linha central, que a gente dividiu ao meio. E vamos dividir ao meio esse pedacinho. A gente também fez isso lá na parte da frente, tá? Aqui, no meu caso, tá dando 16,5. Eu vou dividir 16,5 por 2. Deixa eu ver quanto que vai dar. Então, no caso, 16,5 vai dar 8,25, mais ou menos. Então, eu vou colocar 8,5, ó. Vou colocar aqui 8,5. E vou fazer uma risca aqui, ó. Agora, antes de fazer a risca, eu preciso saber até onde essa risca vai. Essa parte aqui é a nossa entrecavas da frente, lembra? Que era de um cantinho do braço ao outro. A gente também mediu essa parte nas costas, lembra? Que é a nossa distância, a nossa entrecavas, digamos assim, das costas. Pra ser mais fácil pra vocês entenderem. Que aí, no meu caso aqui, deu, deixa eu ver, 33. Aí, eu vou pegar 33 dividido por 2, vai dar 16,5. Vou marcar aqui, ó. 16,5. Vou fazer uma risca aqui. Vai ficar desse jeito, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a régua aqui, centralizada aqui nesse pedacinho. Até aqui. Só conferir se deu 16,5 aqui, certinho. Deu. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a régua na cava. Nessa linha de 16,5. Na cava não, no ombro, né? E vou fazer uma risca aqui. Fazendo essa risca, a gente só vai ligar aqui assim agora, ó. Liga aqui. Passa por aqui. E liga aqui assim. Aqui, a gente faz no olho mesmo, assim, ó. Só pra fazer a curva da nossa cava, da parte das costas. Ela já tá pronta aqui, tá? Desse jeito que vai ficar a nossa cava das costas. Ela não é tão curvada quanto a nossa cava da parte da frente. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais reta, mas tá certo. É isso mesmo. Agora, vamos aqui pra parte de baixo, pra nossa cintura. Aqui em cima, já tá tudo pronto, tá? Não tem mais nada pra fazer aqui na parte de cima. Agora, a gente vai marcar aqui a pence, porque na parte das costas também vai ter uma pencezinha aqui, tá, gente? Nesse meinho aqui. Uma pencezinha menor do que a pence da frente. Aqui na frente, a gente pegou o busto dividido por 4 e subtraiu pela cintura dividido por 4, né? Aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Primeiro, a gente vai marcar ao meio. Aqui, 22 e meio. Aqui deu 22, né? Aí, eu vou pegar, eu vou marcar, então, 11. Eu vou dividir ao meio e vou fazer uma risca aqui no meio. Ligando aqui até a próxima, até a primeira linha aqui, ó. Vamos dividir ele ao meio. E é aqui que vai sair a nossa pence. Só que eu não quero ela, gente, com 4 centímetros que nem aqui, tá? Eu quero ela um pouquinho menor. Eu vou colocar 1 centímetro pra cada lado. Ó, 1 aqui. Mais 1 aqui. E vou fazer uma pence. Eu não quero ela tão curvada, tá? Porque na parte das costas não tem o seio. Então, não tem por que ser uma pence tão profunda, tá? A não ser que depois a cliente tenha aquela curva na... Sabe? Tem gente que tem uma curva bem no final da cintura. Aí é um outro... Depois a gente faz um outro molde falando sobre isso. Aqui vai ser uma pence, ó, menorzinha, tá? Ó, vai ser uma pence menorzinha. Aqui a gente teve que tirar, lembra? 4 centímetros. Aqui a gente só tirou 2 por enquanto. Então, a gente vai tirar mais 2 agora da lateral. A gente vai marcar aqui. Ó, mas... Vou marcar só 1, ó. Só 1. Depois, qualquer coisa, a gente aperta na hora da costura. E eu vou diminuir um pouquinho aqui o molde, ó. Vou pegar aqui a linha e marcar com esse 1. Ele vai ter essa diferençazinha aqui, tá? Que é pra poder estreitar e pra essa pence não ficar tão grande, tá? A gente vai distribuir, vai tirar um pouco daqui pra ela não ter que ficar tão grande aqui. Como ficou a da parte da frente. Gente, e é isso aqui ao nosso molde, tá? É um pouquinho complicadinho de primeira. Vocês não vão decorar tudo. Então, vão fazendo várias vezes que uma hora a gente decora. E não tem mistério, tá? Agora eu vou cortar aqui e vou fechar a nossa pence de lateral. Lembra? Eu vou cortar e vou passar pro papel. Vamos lá que eu vou tirar daqui pra gente cortar. Ó, pessoal, eu cortei aqui, tá? Eu cortei a nossa parte da frente. Que agora a gente vai mexer aqui na nossa pence, tá? Eu não quero que tenha essa pence aqui na hora de eu costurar. Eu quero transferir essa pence pra cá. Eu quero que o meu molde só tenha uma pence. Então, essa daqui ela vai ficar um pouco maior. Porque eu vou transferir essa pra cá, tá? Como fazer? Eu vou cortar aqui. Deixa eu cortar mais um pouco aqui, bem rente a linha. Ó, cortei. E agora eu vou fechar essa pence aqui. A gente vai pegar aqui o tecido. Ó, tecido não, papel. Deixa eu fechar ela aqui agora. Pera aí, eu vou tirar esse daqui pro baixo pra não confundir. Pera só um minuto. Acho que assim fica melhor pra visualizar. Cortei aqui e vou cortar aqui também, tá? A gente corta aqui. Ó, chegando lá na pontinha. Ó, cortei. Agora eu consigo fechar. E agora eu vou fechar essa pence aqui, ó. Vou fechar. Eu fechando ela automaticamente, ó. Ela ficar com uma pence só aqui. E bem maior. Bem, tá vendo? Bem mais larga. E é assim que eu quero. Que eu quero que só tenha uma pence aqui, ó. Quando eu fechar ela, ela vai dar aqui o nosso volume no seio. E vai ficar bem certinho. Eu vou colocar aqui o durex e já volto. Pera aí. Ó, gente. Aqui, ó. Fechei a pence. Ficou só uma só, tá? Só que quando a gente fecha, ele meio que tá fazendo uma curva aqui. Tá vendo? Isso não pode ter. Então, eu vou tirar essa curva aqui, ó. Eu vou grudar ele com papel por baixo. Pra gente tirar essa curvinha que ficou aqui, tá? Porque ele não pode ter essa curva aqui. Então, eu vou grudar ele aqui. Um pedaço de papel. Um outro pedaço de papel. Pra gente tirar essa curva. Gente, o meu durex transparente acabou. Então, o que eu tô fazendo com esse branco? Ele dificulta um pouco a gente enxergar. Só que é o único que eu tenho no momento. Aí, ó. Vou pegar aqui a minha régua. Deixa eu colocar assim, pra vocês enxergarem melhor. Vou colocar aqui no finalzinho. E aqui, ó. E vou tirar, ó. Essa ponta aqui. Eu tenho que deixar isso aqui reto. Não com uma curva, tá? Então, eu acrescentei mais um pedacinho. E agora, a gente corta novamente. Com esse papel coladinho. Aqui, ó. E a gente corta de novo. Aqui, gente. Na hora que a gente for fechar isso aqui. Vai dar uma diferençazinha. O pano aqui vai ficar um pouquinho maior. Mas, geral... Aqui, ó. Deixa eu subir pra mostrar pra vocês. Aqui, quando a gente vai fechar essa pence depois. Aqui, vai ficar um pouquinho maior. Só que eu não tiro aqui no molde. Depois, eu corto no próprio tecido, tá? Porque aqui, ó. Como a gente modificou aqui. Aqui, ele vai ficar numa altura um pouco diferente. Pra eu não grudar outro papel, nem nada aqui. Eu vou costurar assim. Depois, na hora da costura. Depois de costurar, eu corto aqui certinho. Ó. E é isso aqui que vai ficar. Emendei o papelzinho. Vou terminar de cortar aqui. E vou cortar também. Vou destacar daqui as nossas costas, tá? Inclusive, também abrindo aqui também a pence das costas, ó. Vamos abrir aqui a pence das costas. Tirar fora esse pedaço. Vamos tirar fora esse pedaço aqui também, ó. Enfim, eu vou recortar ele daqui. Já venho com os dois recortado. Olha, destaquei os dois aqui. Olha que legal. Agora, a gente pode fazer um teste pra ver se o molde tá certinho. Vai ter que ajustar alguma coisa, ó. Eu vou encaixar aqui lateral com lateral. Olha que legal. Se encaixou certinho, tá vendo, ó? Agora, a gente vai também encaixar ombro com ombro pra ver se tá batendo certinho. Ó. Tá batendo também certinho. E é isso aí, gente. Ó. Perfeitinho. Agora, vamos cortar no pano e costurar pra gente provar no nosso manequim e ver se essa base deu certo. Se ficou perfeito no corpo do nosso manequim. Eu vou pegar aqui o tecido e vou colocar o molde certinho e vamos cortar. Gente, o ideal aqui é usar o tecido de algodão cru, algum tecido que seja rígido, que não tenha elastano. Só que eu não tenho aqui, então eu vou usar um crepezinho que eu tenho aqui. Mas ele também não tem elastano, então ele serve. Eu tenho muito retalho, então eu vou usar os meus retalhos pra fazer aqui meu molde base. Aqui eu dobrei o tecido ao meio, tá? A parte da frente a gente vai encaixar, ó, bem certinho com a parte aqui na dobra do tecido, tá? Pra quando a gente abrir, ficar uma parte inteira sem costura, ó. Então, eu vou encaixar aqui na dobra do tecido e a gente vai cortar. Como que eu vou cortar? Isso aqui, gente, ele é o teste, é o nosso molde teste. Então, eu não vou deixar margem de costura, tá? Na cava e no pescoço, porque eu preciso ver se ficou certinho. Então, eu não vou deixar margem de costura. Aonde eu vou deixar margem de costura pro molde teste, tá? Eu vou deixar aqui na lateral, aqui embaixo, aqui nas pences e aqui no ombro. Cava e pescoço, eu não deixo margem de costura no molde teste, tá? Porque eu preciso ver se ficou certinho. Se eu deixar margem de costura, vai ficar um tecido sobrando, tá? Eu deixo margem de costura em volta do molde inteiro, quando eu for cortar no tecido próprio do vestido ou da blusa, tá? Aqui, como é o teste, não vou deixar. Vou mostrar aqui pra vocês. Trocar a tesoura, gente. Agora, eu vou cortar, ó. Vou deixar aqui, ó. Geralmente, eu deixo um centímetro, um centímetro e meio de margem de costura. Eu tô cortando a parte da frente. Vou deixar na lateral. Agora, aqui na parte da cava, gente, eu não vou deixar a margem de costura, ó. Eu vou cortar bem rente ao nosso molde, tá? Porque é o molde teste, tá? E vou cortar aqui no ombro. Olha aí que a tesoura tá pegando, gente, que é muito ruim cortar aqui por causa da câmera. Se na câmera vai me pegar aqui. Ó, aqui no ombro agora eu deixo a margem de costura. Agora, no meu pescoço, eu não vou deixar. Pescoço e cava não deixo a margem de costura. Ó, pronto. Aqui agora, na pênis, eu vou deixar também um centímetro, mais ou menos, de margem de costura. Pronto. E aqui embaixo, eu também não preciso deixar a margem de costura, tá? Por enquanto não, porque é o molde teste. Ó. Então, eu só deixei a margem de costura onde a gente vai costurar essa primeira etapa, que é a lateral, pence e ombro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu vou deixar a margem de costura na parte do zíper, porque eu vou precisar alfinetar, né? Então, aqui eu deixo a margem de costura, deixo aqui, deixo aqui e deixo no ombro. Pescoço, cava e cintura não precisa deixar a margem de costura, tá? Pessoal, cortei aqui, tá vendo? Ó, e a nossa frente vai ficar assim. Agora, eu vou lá pra máquina pra gente fechar isso aqui e provar no nosso manequim, ó. Vou fechar aqui a pence e vou emendar a parte da frente com a parte das costas, tá? Pra gente fazer o nosso molde teste e ver se deu certo. Ó, pessoal, aqui, ó, cortei, já cortei no nosso molde, no tecido. Ó, aqui a gente vai fechar essas duas pence e vamos emendar essa parte da frente com a parte das costas. Vamos unir e vamos montar a nossa blusinha e fazer a prova no nosso manequim ou na cliente ou, enfim, em você mesma e ver quanto que vai dar, se vai precisar de ajuste ou não, tá? Vamos ver agora se deu certo a nossa modelagem. Vamos lá pra máquina. Ó, pessoal, vou pegar aqui a nossa pence da frente, vamos unir ela aqui certinho, ó, pra gente costurar, tá? Ó, aqui já dá pra ver que vai ficar a diferençazinha que eu falei, que vai ficar maior, tá vendo? Porque a gente não acertou lá no molde, mas a gente acerta depois aqui no pano, tá? Quem quiser acertar já lá no molde, acerta. Ó, e vamos fechar aqui a nossa pence. Vou até fazer cor de outra cor pra ficar bem visível. Ó, fechei uma pence. Olha a diferençazinha que eu falei que fica, tá vendo? Porque a gente não acertou lá no molde, a gente vai acertar aqui agora. Bom, vou unir aqui e já vou levar lá pro manequim pra vocês verem. Olha, pessoal, que perfeito que ficou a nossa bol de base de blusa. Ó, só deu uma diferençazinha aqui, lembra que eu falei pra vocês, ó, que a gente não acertou lá no papel. Mas a gente vem aqui, ó, e acerta depois no corpo, não tem nenhum problema. Quem quiser acertar lá no papel, pode acertar, tá? Eu geralmente acerto direto aqui, ó, vai morrendo aqui. Aí tem cliente, geralmente, aqui, ó, mesmo tirando a medida, vai ter que subir mais um pouco. A gente pode depois vir aqui e cortar mais um pouquinho. Aquele meu manequim, ó, daria até pra tirar mais um pouco aqui atrás, tá vendo, ó? Olha o tanto que dá pra tirar ainda. Aí, gente, a gente vai fazendo um teste, vai provando e vai vendo direitinho como que vai ficar, ó. Essa linha da cintura, a gente pode acertar depois, ó, que é onde vai o zíper. Deixa eu virar aqui pra mostrar a cava, como que ficou, gente. Olha, perfeitinha. Vamos supor que provou na cliente, tá pegando um pouco, vem aqui, dá mais uma cavada. Então, assim, é bom ter essa molde base de blusa e a gente põe no corpo. No corpo, a gente vai ver se vai precisar de mais alguma alteração. Precisa de alguma alteração? Tira daqui, leva de novo o papel, conserta no papel, depois costura de novo. Ou já conserta de novo aqui cortando, é, direto aqui, no caso, cortando. Enfim, como vocês acharam, é melhor. Mas, ó, ficou bem certinho aqui no pescoço. Aqui, ó, nosso ombro, a nossa pence, ó. Aí, vamos supor que aqui a cliente ficou um pouco de sobra. Ela quer isso aqui mais coladinho. Vem aqui, ó, marca uns ajustinhos e afunda isso aqui, tá vendo? Aí, ó, gente, daqui a gente consegue fazer tanta coisa, tanta coisa, vocês não têm noção. É essencial que todo mundo saiba fazer essa base aqui pra daqui a gente poder fazer qualquer modelo de vestido que vocês quiserem. Eu ainda vou vir aqui ensinar vocês a fazer decote V, decote coração, tomara que caia. Tudo a partir dessa nossa molde aqui. Então, aprenda a fazer esse, que nos próximos vídeos a gente vai usar essa molde base aqui, essa base, pra fazer outro tipo de decote, outros modelos de vestido, tá bom? Olha, não foi feito pra mim. Foi feito nas medidas do manequim, que é um pouquinho menor que a minha. Mas olha como que deu certinho também pra mim. Por isso que é bom a gente ter, a gente prova, né, cliente. Às vezes, um desse dá pra fazer várias coisas diferentes. Não precisa fazer um molde pra cada pessoa, tá vendo? É o que eu faço aqui no meu ateliê, gente. Eu faço muitos vestidos por mês, então assim, eu já tenho um desse, vamos dizer, um 40, um 42, um 46. Eu já fiz vários, com várias medidas diferentes. Quando a cliente vem aqui no meu ateliê, ela prova, eu vejo qual se encaixa melhor no corpo dela. E faço algumas alterações depois. Você não tem que fazer um molde pra cada cliente que vem, porque dá muito trabalho. Então, já deixa prontinho. Olha que legal, serviu direitinho em mim. Esse aqui serviria direitinho pra fazer um vestido pra mim. Eu tô segurando aqui atrás, que ele tá sem zíper, né? Mas, ó, certinho, certinho. Então, talvez, ó, só teria que dar um ajustinho aqui, coisa mínima, que seria muito fácil depois de consertar. Tá vendo, ó? E deu certinho. Olha que legal. Gente, me conta se vocês acharam legal, se vocês gostaram. O que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá? Eu prometo vir aqui agora trazer vários tipos de decote bem bacana, vários vestidos lindos de festa pra vocês fazerem. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.